Olá galera, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu quintal Quintal aqui de casa em João Pessoa, na Paraíba Estou aqui apreciando aqui a sombra do meu pezinho de jaboticaba no vaso, pretendo levar para o sítio né, por enquanto ainda está num vaso de plástico aqui Mas olha só que maravilha Uma benção pura, né? Muita jaboticaba, olha o tamanho dessa Olha, vou até tirar essa aqui Eita, vai cair de cima Foi embora as duas Mas olha o tamanho O vaso O camarada estava com esse pé de jaboticaba na casa dele, não aguava, não colocava dupe, pequenininho, morrendo tudo isso aqui não tinha nem folha Comprei por, foi 150, foi 200 reais não lembro mais Mas está uma maravilha Vai ser a minha matriz de eu multiplicar para colocar no sítio Fazer uns 10 pés só desse aqui Maravilha, né? Vale a pena, né? Ó Docinha Maravilha, maravilha Muito líquido nela, ó Compartilhando aí com vocês galera que gosta tanto de coração nossos seguidores aí do canal Se você ainda não é inscrito inscreva no canal Tá ok? Um forte abraço Quero desejar pra você um ótimo dia Porque estou gravando esse vídeo pela manhã Se você assistir esse vídeo agora você vai ter um ótimo dia Se não você vai ter um ótimo dia a mesma coisa porque Deus cuida de nós Amém? Tchau 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 Tchau